Bem-vindos ao Maratona, um podcast sobre corrida de Viva Bem, canal de saúde e bem-estar do UOL. Eu sou a Tati Esquibola e eu acabo de entrar num ciclo de treinos da minha terceira maratona e eu quero dividir com você essa minha experiência. Esse convite é pra geral. A gente vai falar de assuntos que interessam desde quem está pensando em começar a correr até quem quer fazer uma maratona mais rápido. Vem comigo! Nessa temporada de podcast, a gente vai trazer para o estúdio especialistas e corredores de carteirinha para falar de tudo o que é interessante para o corredor. Treino, alimentação, check-up médico, tênis e até a cabeça. Bem-vindos a mais um episódio de Maratona. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante para os corredores. Alimentação. A gente vai ouvir aqui de dois especialistas no assunto as respostas sobre coisas do tipo Ah, eu posso comer um docinho no dia da corrida. E suplemento, faz bem ou faz mal? E água, quanto de água eu preciso beber antes do treino e durante o treino? Aquecimento. Para falar desse assunto, eu convidei duas grandes feras. Eu estou aqui com o Marco Jaffé. Marco, conta para mim quem é você na pista. Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Marco Jaffé, sou nutricionista esportivo. E além de nutricionista, sou corredor maratonista também, com 14 maratonas aí no currículo. E hoje a gente pode aí desvendar alguns mitos aí e verdades da nutrição. Inclusive você faz isso no seu Instagram, né Marco? Eu tento unir o esporte, que é a corrida que é a minha paixão, junto com a nutrição, que é a minha essência e o meu trabalho hoje em dia. Então a gente tenta aliar os dois. E eu estou aqui também com a Patrícia Julianelli. Pati, conta para a gente quem é você na pista. Ai, eu sou tantas. Mas eu sou diretora de redação da Runners Road. Desde o lançamento em 2008, eu estou com a marca. E mais recentemente assumi também a Women's Health, que eu falo também de saúde e alimentação. Sou autora de um livro chamado Boca Livre, Comida e Boa Forma com Prazer e Sem Neura. E mãe do Felipe, corredora amadora há 12 anos. Uma corredora esforçada, não muito rápida, mas muito regular. Bom, vamos entrar então logo no pace desse podcast. Acelerando. Então a primeira coisa que eu vou perguntar aqui hoje nessa gravação é a seguinte. Eu vi isso no Instagram do Marco Jaffé, um leitor perguntando, e eu queria que ele respondesse aqui novamente. A pergunta era uma que eu faço todos os dias para mim mesma. Por que eu não consigo parar de comer as coisas gostosas que eu amo, mas que eu sei que fazem mal? Olha, é uma pergunta realmente muito difícil, né? Porque as pessoas, normalmente elas tendem a se culpar com os alimentos. Então elas colocam proibições e elas só vão consumir certos alimentos se elas, na cabeça delas, oferecerem algum tipo de recompensa pro corpo pra elas conseguirem colocar aquilo como algo pra aliviar aquela culpa. Então eu acho que assim, é muito importante pra gente tentar deixar de consumir certos alimentos. A gente precisa tentar realmente ver o que realmente a gente quer pra gente. Se você, quais são os seus objetivos, quais são as suas reais necessidades com aquele alimento, se você precisa realmente comer aquilo, se não é um ato impulsivo, se não é um ato compulsivo. Então a gente precisa avaliar se é algo que vai trazer prazer pra gente, primeiramente. Talvez pra essa pessoa que tem essa compulsão, pra muita gente que tem algum tipo de compulsão alimentar, o primeiro passo seja não tratar esse alimento como um alimento proibido pra vida, vetado, eró, sempre, né? Então, tentar enxergar que esse alimento vai ser consumido em determinadas ocasiões, em certa quantidade. Às vezes até um alimento que é visto como um grande vilão, porque tem muita quantidade de açúcar, açúcar às vezes até do próprio alimento, ele vai ser consumido de um jeito bacana durante um treino, ou associado a uma refeição rica em proteína, em fibras e gordura. Então, assim, não taxar os alimentos proibidos e permitidos, vilões e mocinhos, talvez seja uma estratégia bacana também pra muita gente, eu acho. Qual é o alimento que você, é o seu guilty pleasure, é o seu prazer ali da culpa? Pathy, tem algum? Olha, eu fui educando meu paladar e hoje em dia eu gosto mais do chocolate amargo do que do chocolate ao leite. Ele é um chocolate que já me satisfaz muito, em menor quantidade. Verdade, eu acho que um bolo saindo do forno bem quentinho, não precisa de calda nenhuma, de nenhum complemento, pra mim realmente é uma perdição. Assim, eu comeria o bolinho fofinho, quentinho, todo dia. Mas eu deixo ele pra de vez em quando. E foi o que a Pathy falou, eu acho que a gente não pode classificar alimentos como proibidos e permitidos. Eu acho que a gente tem que realmente ter uma moderação no consumo, um equilíbrio. E eu acho que por que não a gente se permitir, às vezes, de consumir certos alimentos? Eu acho que trabalhar com premiações, eu acho que é importante. Pra realmente mostrar pra você que aquele alimento, ele não precisa ser consumido diariamente, e sim como um momento especial que ele vai te trazer ali algum momento de prazer, de satisfação, de benefício. Correr é uma coisa que já queima muitas calorias. A gente precisa ainda assim fazer dieta? Precisa controlar a alimentação, mesmo quando a gente tá correndo? O que você acha, Pathy? Você controla a sua alimentação pra correr? Eu controlo desde sempre, mas assim, sem neura, sem essa coisa que a gente tava conversando assim, de tentar ter uma relação mais saudável com a comida, que acho que é o grande desafio, né? E que passa por alguns processos entre eles, de você se conectar mais com a comida, de você estar mais presente no momento que você tá comendo, sem querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu percebo, às vezes, que meu peso até oscila quando eu tô correndo mais. Então, não é uma fórmula, essa parece uma fórmula simples, né? Engira menos calorias do que as que você gasta e vai ficar tudo bem. Mas pra essa conta fechar todo dia, é muito complicado. Eu tive um ciclo pra meia maratona, que infelizmente eu não fiz a prova porque eu tive uma fratura por estresse, que eu ganhei um pouco de peso. E foi o maior volume que eu já fiz na minha vida, porque antes eu só fazia 5 e 10 quilômetros. Mas por quê? Você tava compensando? Eu acho que eu tava comendo muito, o apetite cresceu nesse momento. Eu acho que eu fiquei ansiosa também por conta da proximidade da prova. E depois, quando eu fiquei lesionada, eu falei, putz, agora que vai, né? Que banceira abaixo. Mas eu recuperei, eu rapidamente recuperei o peso. E isso é muito comum acontecer, Paty. Eu vejo muito lá na parte clínica lá do consultório, que o paciente, quando ele tá se preparando pra uma maratona, normalmente o pior mês dele, que na teoria é o mês que tem mais volume, que seria o mês final, às vezes ele ganha peso. Aí você vai fazer a composição corporal dele, e justamente ele ganhou peso, às vezes não é questão nem de peso, de ganho de massa muscular. Ele ganha gordura, porque o que que acontece? Chega no final, ele fica tão ansioso, ele fica realmente tão preocupado com todo aquele contexto de, ah, será que eu vou conseguir fazer o tempo? Será que eu não vou me machucar? Será que tudo vai dar certo? Então, ele cresce realmente uma ansiedade muito grande nele. E por mais que ele tenha um volume de treino muito alto, ele desconta, às vezes, na comida e excede na quantidade. Então, ele tem uma ingestão calórica mais alta do que o gasto. Agora, pro corredor iniciante, né? Pra quem tá começando a correr, esse cara provavelmente ele também vai achar que tem um mecanismo de compensação. Porque ele fala, bom, eu tô aqui fazendo uma atividade, queima muita caloria, não é? A gente vê muito isso, Tati. Eu trabalho com corrida há muito tempo, com esse retorno dos leitores. Agora, esse feedback vem das mais variadas formas. A pessoa, a partir do momento que ela passa a exercitar, às vezes, ela se dá uma carta branca, porque agora ela é uma esportista. Sendo que, nesse começo, você faz essa adaptação super gradual, né, Marco? Então, você não vai sair correndo por aí. Você vai primeiro caminhar, se você tá totalmente sedentário. Depois, você vai intercalar a corrida com caminhada. Depois, você vai aumentando os intervalos de corrida, diminuindo os de caminhada. E, nesse começo, a queima calórica não é tão significativa, né? Não, porque o volume é pequeno, né? Mas foi o que você falou. Ele se dá uma carta branca. Ele se dá o direito de querer comer, porque ele fez algum tipo de atividade. É quando a gente termina aquele longão, aquela corrida do final de semana, que é mais longa, e o celular mostra ali que você gastou mil calorias, você já fala, hum, tô bem esse final de semana, né? Tô aqui com uma carta branca. E é impressionante, quando a gente vê aquele número calórico, a gente pensa na primeira coisa em recompensa. A gente não pensa em falar, nossa, gastei mil calorias, perdi mil calorias. Não, eu vou repor essas mil calorias, né? Então, é muito do hábito de a gente ter essa relação com a comida de recompensa. Agora, tem uma... Eu tava esperando muito esse episódio, porque, assim, eu preciso confessar que a minha parte fraca ali dos treinos está na alimentação. E aí, tem uma... Quem me conhece sabe que eu adoro refrigerante de zero açúcar e que eu tomo isso o dia inteiro. Gente, assim, me condenem. Agora, assim, eu nunca consegui encontrar evidência científica. Olha que eu já pesquisei bastante, que me diga que esse refrigerante zero realmente faz mal. O que eu vejo é que, geralmente, ele tá associado a hábitos alimentares ruins. Agora, e que teria um efeito rebote ali do adoçante, que você consome o adoçante, o seu corpo entende que tá consumindo calorias, mas elas não vêm e aí ele pede outras coisas. Alguém me convença, por favor, de que eu devo parar de tomar refrigerante zero ou eu posso continuar com esse... Não sei se é um mau hábito. O Marco pode falar, acho que melhor do que eu, mas, na verdade, assim, acho que não é só a questão do adoçante e de você fazer essa compensação, porque você comeu uma coisa light, então você pode comer... Acho que tem ali alguns estudos mostrando que esses adoçantes, eles podem alterar a nossa microbiota intestinal. Então, eles podem mexer no nosso intestino e o intestino, hoje em dia, é a bola da vez, né? Quer dizer, sempre foi, mas agora que os holofotes estão sobre ele, porque isso pode alterar ali o nosso metabolismo, o funcionamento do corpo, né, Marco? A gente chama até do nosso segundo cérebro, né? Então, se você não tiver realmente uma microbiota bem trabalhada, você vai ter uma perda muito grande de absorção dos nutrientes, né? Então, você tem que fazer um trabalho muito específico para realmente deixar essa antiga flora que a gente falava, flora intestinal, de uma maneira mais saudável, para a gente conseguir ter uma absorção e um melhor aproveitamento dos alimentos. Mas o refrigerante, você acredita, Marco, que ele pode interferir nessa questão? Igualmente, vocês falaram que não tem muito, realmente, muita evidência, muito estudo. Eu acredito, sim, que a questão do adoçante, do refrigerante zero, ele possa realmente sinalizar para o cérebro de que você está dando uma sinalização de açúcar e você vai, de alguma forma, ao longo do dia, buscar esse açúcar na alimentação, tá? E uma coisa que existem alguns estudos que mostram também é a questão do ácido fosfórico também. Então, pode também ter uma relação do uso contínuo, prolongado, uma diminuição da massa óssea, tá? Então, você pode ter o quê? Uma osteopenia de longo prazo. Então, tem esse problema, esse fator também, que é muito importante, que não é muito falado, a gente só pensa na questão peso. Ele prejudica a absorção do cálcio? Prejudica a absorção do cálcio. Tá. Bom, acho que aqui eu tenho... Tô com bons argumentos aí. Mas aí, vale diminuir ou precisa cortar completamente? Eu acho que, assim, a exclusão total de qualquer tipo de alimento de um modo impactante, eu acho que não é benéfico. Eu acho que vai depender do consumo que você tem e a gente ir reduzindo aos poucos pra gente poder ir minimizando um efeito mais de... Aquele efeito de abstinência. A gente não sabe realmente qual que é o tempo que leva pra gente desligar um receptor do teu corpo. E a gente tem vários receptores, né? Por isso que a gente é atraído por várias drogas. O açúcar é a pior delas, né? Então, a gente tem o receptor do açúcar. Então, quando a gente ingere o açúcar, o receptor, ele é fechado e aí você sente aquele prazer, aquela satisfação. Mas, ao mesmo tempo, você vai aumentando o número desses receptores. Por isso que a gente vicia, né? No açúcar, enfim, em outras drogas. Porque a gente duplica, triplica esses receptores e aí o corpo pede cada vez mais. Então, essa teoria de você zerar o consumo daquele alimento faz com que a gente inative. Mas não se tem realmente um estudo onde mostre qual que é o tempo exato pra inativar esses receptores. E às vezes essa abstinência vai te deixar tão ansioso, tão ansiosa, que você vai acabar exagerando em outras coisas. Vai saber também. Eu acho que esse lance realmente de você fazer uma exclusão ou uma substituição, você tem que pensar muito bem nisso. Uma coisa que a gente fala até pro maratonista, na semana de prova, de sete dias, dez dias antes, que é uma prática que às vezes a gente adota, que é a exclusão da cafeína. Pra gente tentar realmente usar ela no dia da competição, no dia da prova-alvo ali, pra ela ter um efeito ergogênico mais importante e significativo. O que é um efeito ergogênico? Exatamente, vamos lá. O efeito ergogênico é aquele efeito que vai promover uma melhora no seu rendimento, tá? Então, excluir a cafeína por dez dias, por estudos, mostram que ela tem já um efeito de uma significância de melhora de performance. Mas o problema, pro cara que ele consome dez xícaras de café no dia, tira dez dias de café dessa pessoa. Ela vai ficar tão irritada, tão nervosa, tão angustiada, vai aumentar, vai trocar o vício e às vezes pode comprometer toda a preparação. Então, tem que tomar muito cuidado com essas exclusões, com essas retiradas, porque você pode prejudicar outra coisa. Maratona volta já! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. O que tem que ter no prato do corredor? Quais são os alimentos que a gente tem que priorizar quando a gente está treinando, mesmo que a gente seja iniciante aí? Eu acho que é um assunto bem delicado. Eu acho que não existe certo e errado. existe a individualidade de cada um. Existem muitas pessoas hoje em dia performando com dietas veganas, com dietas cetogênicas, com low carb. Mas eu acho que a gente tem que realmente entender o indivíduo, primeiramente. Então, quando o paciente aparece ali no consultório, eu tento entender um pouco o histórico. Então, não adianta aquele paciente que sempre consumiu carboidrato a vida inteira, eu falar para ele e falar assim, olha, então a partir de hoje a gente vai ser cetogênico, tá bom? O que é ser cetogênico? Cetogênico é excluir os carboidratos da alimentação. Completamente? Completamente. Deixando basicamente os vegetais aí, mas realmente um consumo de carboidrato de 10% para baixo. Então, é uma dieta realmente muito, né? É difícil para quem tem o carboidrato como o pivô aí da alimentação durante muitos anos, né? Então, a maioria das pessoas tem como hábito o consumo. Hoje em dia, está realmente tendo essa diluição aí de entrar para um lado mais vegano, um lado mais cetogênico, o low carb, mas a maioria da população, ela faz o consumo maior de carboidrato até por conta de que foi ensinado lá atrás que o correto era assim. Mas, para mim, assim, não existe o correto. Existe o que aquele indivíduo vai se adaptar. Então, adaptação. Mas não adianta a gente querer também mudar algo que esteja funcionando. Então, se o cara performa bem, se o cara dorme bem, se o cara está bem, por que eu vou fazer ele mudar de alimentação por conta de que ah, isso aqui pode te fazer melhor. E se não fizer? Então, eu acho que hoje em dia, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas, eu sigo mais uma linha mais tradicional. Eu sou o cara que gosto de trabalhar com o atleta quando ele quer rendimento, com carboidratos de boa qualidade. Eu acho que... Quais são os carboidratos de boa qualidade? Normalmente, boa qualidade que eu digo são alimentos com carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, alimentos integrais, os tubérculos, né? Então, a mandioquinha, batata doce. Então, são alimentos à base de carboidrato que trazem bastante energia para o atleta, para o praticante de atividade física e são alimentos benéficos. Porque esse açúcar, né? Esse carboidrato, ele vai sendo liberado aos poucos na corrente sanguínea. Então, o nosso índice glicêmico fica um pouco mais estável. Exato, exatamente. Foi o que a Pathy falou. Então, são carboidratos de baixo índice glicêmico que eles vão realmente te proporcionar energia a longo prazo sem mexer muito na tua glicemia. O que a gente não pode é, em alguns momentos, colocar aquele alimento de alto índice glicêmico isolado. Então, exemplo, no meio da tarde, você vai lá e come um alimento com muita quantidade de sacarose, de açúcar. Então, ele vai o quê? Alterar muito a sua glicemia. O que não é legal, porque você vai ter uma alta produção de insulina. Por isso que os nutricionistas indicam esse mix, né? Exato. As combinações. Coloca umas nuts, umas oleogenosas junto com a fruta. Exatamente. Nunca deixar a fruta isolada. Sempre ela associada a uma gordura, a uma proteína para diminuir esse índice de absorção. Legal. Eu quero saber o que vocês comem, o que tem no prato de vocês. Vocês estão aí falando de teorias, né? Meu Deus. Eu quero saber como é a alimentação de vocês aí, que são pessoas comprometidas com uma boa alimentação. Eu priorizo o que a gente já fala chamam de comida de verdade. Nem sei se eu gosto muito desse termo, porque acho que comida é comida, né, gente? Mas é a comida mais natural, menos processada possível. Não que eu não tenha itens processados em casa. Eventualmente, eu tenho até. Mas são minimamente processados. Eventualmente, eu uso uma ervilha em lata, um negócio para complementar quando não tem, pela praticidade, assim. Mas eu priorizo carnes de todos os tipos. Carne vermelha, frango, peixe, muitos grãos, muitas folhas, verduras, legumes, frutas. Isso eu tento fazer com que seja a base. E eu tinha já esse olhar depois que eu tive o meu filho e isso ficou mais forte ainda. E daí a gente tem ali os momentos em que a gente fala não, vamos comer um doce? Vamos, vamos comer um doce. A gente senta, come aquele doce com prazer, sem ficar pensando. Eu tento não passar isso até para ele, eu como mãe, essa próxima geração, de não ter essa neurose. Porque eu acho que nenhum lado é legal de você comer de tudo a hora que você quiser e sem se preocupar com a qualidade. Nem o outro lado de falar, não, isso não pode, isso engorda, isso faz mal, não sei o quê. Eu quero ter uma relação. Essa é a minha busca constante. Mas qual é a frequência desse doce, por exemplo? Pequena. Durante a semana eu tento não incluir isso. a minha sessão é um pedacinho de chocolate meio amargo que eu amo depois de refeição, depois do jantar e quando eu como algum docinho eu tento comer logo depois da refeição. Lógico, gente, isso é o que eu tento fazer boa parte do tempo. E no fim de semana eu dou mais uma relaxadinha, eu saio para comer com os amigos, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de comer uma massa, porque eu acho que a gente está aqui para compartilhar comida, para ser feliz, para socializar. Então, eu tento fazer isso. É importante a gente manter um equilíbrio, né? Eu acho que nem o 8, nem o 80, eu acho que o mais importante e o que eu chamo de equilíbrio é saber transitar entre os extremos e não ficar neles, né? Então, trazer sempre para o meio, né? Então, você conseguir sair com os amigos, comer, não ser o cara antissocial, porque todo mundo vai comer ali uma pizza e você não vai comer. Eu acho que assim, se você está dentro de um propósito ali, dentro, esperando, né, ali duas, três semanas para a tua prova, eu acho que realmente você abdicar ali daquilo faz parte porque você tem um propósito maior. Mas assim, durante a tua vida, você tem que ter esses momentos de confraternização, de sociabilização, eu acho que a gente tem que ter realmente isso para também não gerar compulsividade, porque os extremos geram compulsividade. Então, se você ficar ali sem, nunca vai, sempre recusa, chega uma hora que você vai estar num momento maior de fraqueza e aí você vai sucumbir ali e aí o que acontece gera aquele momento de compulsão e podem gerar os distúrbios alimentares. Então, eu acho que sempre é importante a gente ter o equilíbrio. E eu, realmente, eu sou uma pessoa hoje muito mais equilibrada na questão alimentar. Eu tenho um histórico antes da corrida, eu era de musculação, eu fazia campeonato de supino, então assim, eu era totalmente diferente do que é o meu estilo de vida hoje desses últimos 10 anos, né? Então, era um cara que era muito focado na estética corporal, né? Por conta de que aquilo me ajudava no puxar ferro e eu gostava do resultado que eu tinha. E aí eu fui aprendendo, né? Com a maratona, com a corrida, que não é realmente só o corpo ali, a parte de fora que é mais importante. sim, o mais importante é como você está por dentro, né? Não adianta você estar ali bem por fora, mas por dentro você não está legal. Então, só realmente fazendo as coisas daquele jeito, se excluindo da sociedade. Então, acho que é importante a gente saber se estabilizar. Hoje em dia, final de semana, até em ciclo de prova, uma vez por semana eu me permito tomar um vinho, comer uma comida fora. Eu não sou o cara, assim, o louco da fritura, mas eu como um hambúrguer de vez em quando, eu gosto muito de massa, então é uma comida que, para mim, me satisfaz e eu gosto de consumir no final de semana. E esse lance de você não poder é muito complicado, né? Existir regras, não existe regra. É que eu acho que só de você não poder durante a semana já é um não poder muito grande, assim. Vocês deixarem isso só para o final de semana, para mim, já é um exercício enorme de disciplina, é quase uma proibição. É, não chega a ser uma proibição para mim, mas eu não tenho em casa. É um jeito de eu priorizar esse tipo de alimentação durante a semana, mas se tem alguma coisa no trabalho, se eu sou convidada para alguma coisa, se meu filho fala, pô, se eu estou com muita vontade de comer, não sei o quê. Falei, beleza, não é fim de semana, mas vamos. Para não ter essa proibição, mas se eu lotar minha dispensa, minha geladeira com todos esses produtos que a gente sabe que são uma delícia, mas que não fazem tão bem para a saúde, daí eu não me ajudo, eu não coloco inimigo dentro de casa. E eu acho que ninguém se ajuda, né? Porque o contato visual com qualquer tipo de coisa é difícil a gente negar. É difícil a pessoa que vai numa festa de criança, olha aquela mesa cheia de doce e é uma pessoa que gosta de doce, ela vai falar, não, vai pegar, eu já vi muita gente fazer isso, de pegar o alimento e cheirar o alimento e deixar. Você já viu isso? E existe. Mulher comer um pedacinho do brigadeiro e falar, não vale a pena e deixar o resto. Vou voltar aqui para o treino. Quando a gente vai correr de manhã cedo, eu, por exemplo, eu gosto muito de correr em jejum, porque toda vez que eu como, eu não me sinto bem. Assim, está errado, eu deveria ter que acordar uma hora antes para comer, é recomendado comer antes do treino? Fala aí, Jofé. Olha, vamos lá. Vai depender muito da distância, então do volume e da intensidade desse treino, tá? O vulgo aed, que é o aeróbico em jejum que o pessoal costuma fazer muito, eu não sou a favor para quem vai fazer um treino de alta intensidade e longa duração, ou um ou outro ou os dois juntos. Por quê? Porque você vai entrar numa zona de batimento cardíaco muito alto aonde o seu consumo energético endógeno do corpo vai ser muito mais glicolítico de açúcar, de carboidrato do que de gordura. Então, o que vai acontecer? A gente tem pouco estoque desse nutriente no nosso organismo, do carboidrato, cerca de 500 gramas. Então, para um treino muito intenso ou para um treino muito longo, você não vai ter reserva suficiente para usar isso na atividade e aí você vai usar o quê? Massa muscular como fonte de energia. Você não usa gordura. Não usa em alta intensidade. Às vezes tem essa ideia de tipo, então eu vou em jejum porque assim eu já queimo logo a gordura. Em alta intensidade não. Esse que é o problema. Então, se você for fazer uma atividade em jejum ali bem leve, ok. Dá até para a gente colocar. E como eu ouço muita gente falar assim, ah, não, mas eu consigo fazer. Eu vou lá, eu já corri meia maratona sem consumir nada. Exatamente. Você consegue fazer. O corpo está adaptado a passar por privações muito maiores. O problema não é a questão de você conseguir ou não. O problema é a questão de você conseguir fazer aquilo bem ou não. Você vai, exemplo, terminar ali os 21 quilômetros no limite ali do cansaço, da fadiga. Você vai passar o dia inteiro às vezes. Eu costumo ouvir muito isso dos corredores. Nossa, passei o sábado inteiro jogado no sofá. Falta de energia isso. Você não tinha energia suficiente para executar aquele treino. Então, faltou o quê? Faltou energia. energia. Então, o fazer em jejum, ele pode ser feito em determinados momentos dependendo da intensidade e volume. A Tati está conseguindo fazer, mas poderia fazer melhor, é isso? Exatamente. Você poderia estar rendendo mais usando substratos, os nutrientes melhores do teu corpo como mobilização de energia e não. Você está gastando ali massa proteica e você realmente está fadigando muito mais. Mas aí não é para comer uma omelete, né? É isso que eu ia falar. Quem acorda e não tem apetite, não se sente bem consumindo coisas mais pesadas, assim? O que você indica? A gente pode trabalhar com bases líquidas, né? fazer... Normalmente, um pré-treino que eu passo, que funciona muito bem, que tem uma carga glicêmica, tem uma quantidade de carboidrato alta numa dosagem baixa, é o suco de uva integral. Então, assim, é uma coisa super prática de você usar de manhã, fácil de digestibilidade e vai te dar uma energia bacana, né? Então, aí você não precisa ir em jejum. Aí tem gente que fala, ah, não, mas eu comi super ontem à noite no jantar, tenho reserva, né? Eu ia fazer essa pergunta. Ajuda, ajuda, mas dependendo da intensidade do volume, não vai ajudar, você não vai conseguir usar tudo aquilo. Então, você precisa ter o quê? Uma reposição. Talvez até no início você consiga iniciar a atividade ali em jejum, mas logo você tem que entrar com algum tipo de substrato energético. No caso, quem usa carboidrato, carboidrato. Quem usa gordura, um MCT. Então, alguma coisa para te dar mais energia. Senão, você vai cada vez mais sentir falta de performance. Mas então, é uma coisa bem simples, levinha, né? Esse suco, eu tenho que tomar de quanto tempo antes? Assim, é logo que eu vou sair? Olha, pelo fato de ele ter uma absorção muito rápida, 15 minutos antes, saindo de casa, já é o suficiente. Para quem já tem o hábito de consumir e sente bem consumindo alimentos sólidos no pré-treino, aí sim a gente pede para ter uma distância maior da alimentação versus o início da atividade. 30, 40, dependendo do consumo ali do alimento, o que ele está consumindo. Aí é uma coisa mais de açúcar que a gente come antes de correr? Tem que ter mais carboidrato? É isso? Na linha que eu trabalho mais, eu uso mais a linha de carboidratos. E aí, normalmente eu gosto de misturar os tipos de absorção, para ter a energia de rápida, para o começo, a de média, para o meia, para o final do teu objetivo, do teu treino, do teu longo, da tua prova. Então, é muito importante a gente saber o objetivo. E muita gente que começa, às vezes, mal começou a correr, já está usando gel, bebida esportiva, tudo que tem direito. E para os treinos, para uma estreia, na corrida, uma prova de 5 km ou até 10, você vai mexer muito pouco na alimentação, se ela já é uma alimentação bacana, né, Marco? Exatamente. Então, até para um iniciante, porque o iniciante, ele vê realmente os mais experientes correndo, que em semana de prova tem carregamento de carboidrato e um monte de coisa e ele já quer fazer, ele vai correr os primeiros 5 km da vida, ele quer fazer carboload, né? Ele acha que precisa comer dois dias, três dias de macarrão e não precisa. Para uma prova curta, realmente a demanda é muito baixa. Então, um jantar básico do jeito que você sempre fez para uma prova curta vai te suprir normalmente e não vai precisar ter realmente um consumo excedente aí para te dar energia. Qual é o tamanho de prova que começa a exigir esse tipo de aditivo aí? É 21 km? A partir de meia maratona. Eu acho que a partir da meia maratona a coisa já começa a mudar um pouco, principalmente quem está buscando mais rendimento, mais performance, porque você vai ter uma exigência maior por conta do nível de estresse, né? E de zona onde você vai estar mobilizando mais carboidrato como fonte de energia. Vocês sabem que na minha primeira maratona que eu fiz, que foi a Mr. Duck, que foi a minha melhor maratona, a minha vida mudou depois que eu descobri essa suplementação durante o treino, né? Assim, os treinos, eles ganhavam muito mais energia. É impressionante como quando você está lá correndo e você toma aquele gelzinho de carboidrato, como você ganha um novo ritmo ali, você parece que você está recomeçando a corrida, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. O ideal é a gente a cada uma hora fazer essa reposição. Às vezes, quando eu estou num longo, por exemplo, esse final de semana eu fiz um longo, eu tomei o primeiro gel na primeira hora, eu não senti vontade de tomar o gel na segunda hora, porque eu fiquei com medo de enjoar, estava muito quente. Eu deveria ter tomado para me sentir melhor no final, porque no final eu dei uma quebrada. É, uma coisa que é muito importante, a gente nunca deve durante a atividade esperar chegar à vontade, seja ela de consumir o gel ou de beber água. Então, normalmente você fala assim, ah, eu bebo quando me dá vontade. Beber água quando tem vontade você está desidratado. Então, você sempre tem que antecipar esse momento de vontade. Então, com o carboidrato é muito complicado. porque isso vai depender muito da tua tolerância e da tua necessidade fisiológica, né? e... Do que você ingeriu naquele café da manhã, naquele pré-treino, né? É. Falam muito a cada 40 ou 45 minutos, isso é... Para a maioria das pessoas funciona? Existem. Eu tenho essa sensação de que é muito. Eu também. Para algumas pessoas pode até ser muito. Tem pessoas que precisam de uma tolerância menor de carboidrato, então, elas conseguem espaçar mais esse gel. Eu tenho paciente que faz o uso a cada 30 minutos do gel. Por quê? A gente fez até teste de destro que é aquele medidor de glicose no dedo que o diabético usa e que em 30 minutos a glicemia dele está abaixo de 50. Isso aí, se você deixar um tempo maior, a pessoa pode apagar ali por falta de energia. Então, isso é muito relativo. Então, a gente meio que faz uma padronização porque não é todo mundo que consegue fazer testes metabólicos. Então, normalmente, a gente trabalha entre 30 a 45 minutos o consumo do carboidrato. Tem gente que fala nossa, mas eu tomo com uma hora, uma hora e 15. Eu já acho que é demais. Isso para exercícios com uma duração... De menos, você quer dizer? É, de menos, né? De mais que eu digo passar demais. Passamento, né? Passamento. Mas eu acho que para a gente deixar mais ou menos alinhado isso entre 30 a 45 minutos e em exercícios com durações maiores de que uma hora e 15, uma hora e meia, aí a gente faz esse fracionamento. Um exercício de uma atividade de uma hora, se for uma atividade bastante leve, moderada, o caso de, às vezes, a gente nem usar o carboidrato. Só água, né? Só água. Consumo só de água. Pelo consenso, é água. Falando em água, né? Diz que não adianta a gente tomar água só no dia da prova, né? Tem que tomar nos dias anteriores à prova. Você é uma bebedura de água, Pathy? Não era, mas estou me policiando, estou me tornando, porque eu percebo isso. Não adianta o corpo não dar conta de absorver tudo aquilo e você vai fazer uns pit stops ali para ter que ir ao banheiro. Então, eu tento o dia inteiro me hidratar. Mas é uma tarefa difícil, acho que os principais desafios, assim, nutricionais. É chato tomar água, né? É, e não adianta. Ah, então vamos variar, vamos, coloca o gelo, coloca uma fruta, coloca uma hortelã, não sei o quê. Mas querendo ou não, é um negócio que você fala, você se força. Depois, quando entra no automático, você sente falta, né? Exatamente. O corpo pede, né? O corpo pede e é uma coisa que a gente tenta, eu tento passar para o meu paciente, que realmente a maioria não gosta mesmo de beber água, de aromatizar a água, de colocar às vezes um pouquinho de, até de BCAA para deixar ela mais com um saborzinho ali para ele conseguir tomar, porque tem gente que fala, mas eu não consigo, não tem gosto de nada. E aí você conversa com o corredor, é sempre o mesmo papo. Mas eu não consigo beber água porque se eu beber também, eu posso fazer, me dá vontade de fazer xixi na prova. Falei, gente, o corredor precisa de água. É melhor você ter vontade de fazer xixi na prova do que você não beber a água e perder em rendimento, em cãibra, em fadiga, em qualquer coisa que for. E não adianta eu beber ali na hora da prova. Não. Isso não vai solucionar. Miniminiza um pouco, mas a ideia é você estar com a tua musculatura, a tua célula bem hidratada já desde o início da semana. Normalmente eu peço para fazer uma boa hidratação a partir do início da semana da prova. Idealmente na vida, né? Mas pelo menos uma semana antes. Eu ia fazer uma brincadeira que tem muito corredor que não para para esse pit spot e acaba fazendo ali, se resolve na vida. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, é muita vontade de economizar uns segundos ali no tempo, né? Mas... Eu acho que para o cara que está buscando tempo, qualquer segundo é importante. Então, assim, ele tem que até, se realmente é um cara que ele vai buscar tempo, ele tem que treinar para fazer o xixi na calça. É. Porque se ele parar, ele pode... xixi na calça, gente. E é muito... É super comum, gente. É super comum em maratona. Nunca fiz. Vou dar esse depoimento. Já parei no meio da prova atrás da árvore, mas eu nunca fiz. Na moitinha, né? Na moitinha. Olha, eu... Nas primeiras maratonas eu parava. Ah, meu Deus. Mas depois que eu comecei a buscar um pouquinho mais de alto rendimento, que aquele detalhe faz realmente a diferença, eu aprendi. E é uma coisa que fica natural. Mas antes daí você passa bastante vaselina no corpo. Tem que estar com vaselina e sempre jogar uma aguinha, né? Que é importante para você... Não ficar o mau cheiro e tal. Exato. E não assar, né? Gente, já que a gente está nesses temas de nojinho aqui, isso é a cara do Sem Frescura, que é um quadro do Viva Bem World. Essa parte a gente pode cortar. Tô brincando. Não cortemos, que ela é muito importante. Eu preciso falar de uma coisa que, assim, para mim, é o meu pavor das corridas. Dor de barriga. Caramba, por que que a gente tem dor de barriga e diarreia em dia de prova, antes da prova? O que que acontece, mesmo quando a gente não está comendo nada errado, assim, por que que a dor de barriga é o pesadelo do corredor? Às vezes tem a questão da alimentação mesmo, né? Que o Jafé vai falar melhor do que eu, que sem querer você exagerou na quantidade de fibras ou consumiu o que você vinha consumindo, mas que nessa fase é mais difícil. Tem um componente também de ansiedade também, não tem? É emocional ali. Eu acho que o emocional, muitas vezes, é muito maior do que a parte fisiológica, da questão alimentar. Então, você, às vezes, vai tentar fechar o diagnóstico ali com o teu paciente, e aí você vê, ele está realmente evitando o consumo de muita fibra antes, ele excluiu a cafeína, que, na verdade, a cafeína, ela é um estimulante peristáltico, então ela acelera o ritmo do teu intestino, então pode promover aí uma maior facilidade de você querer ir ao banheiro. O excesso alimentar, você aumenta bolo fecal, a quantidade de formação de fezes, então pode também atrapalhar. O impacto repetitivo também faz isso, né? O impacto também, sim. Dos movimentos peristálticos. Ele aumenta o movimento peristáltico. E o excesso de força que você faz também, ele aumenta o movimento peristáltico. Mas tirando tudo isso, eu acho que o mais importante é a cabeça. Às vezes, a pessoa, ela tem realmente algo ali que ela precisa resolver e não está bem resolvido e aquilo faz com que ela desarranje. Então, precisa trabalhar a parte mental também, a parte, além da parte toda fisiológica. Ou seja, então eu tenho que tirar a cafeína. Acho que leite é proibidíssimo, né? Antes de prova. Olha, tem pessoas que vão super bem com leite, mas tem muitas pessoas que realmente têm um desarranjo muito severo. Às vezes, até um pouco de ânsia, né? Aquele leite fica voltando, que demora para ser digerido, né? Porque tem a questão da fermentação, né? Às vezes, na fase adulta, a gente tem uma diminuição da enzima, da lactase. Então, você tem uma diminuição da digestão, né? Da lactose ou das outras proteínas também, da lactoalbumina, da caseína. E é um alimento difícil de gestão. Então, pré-atividade física, só se você está muito bem adaptado. Mas quer dizer, então, que se a gente está meio nervoso ali no dia da prova, não tem prevenção que funcione? Não tem. Infelizmente, não tem. Eu acho que existem recursos aí que as pessoas andam fazendo aí para usar algumas medicações para dar uma interrompida aí no fluxo, mas eu não acho bacana porque atrapalha muito na questão absortiva, na questão da hidratação. Então, você pode perder a hidratação durante a prova, usando alguma medicação. Mas se for uma pessoa também que realmente ela tem isso sempre, então, às vezes, conversando com o médico pode ser uma solução. Mas eu não recomendo. Bom, leva o lencinho umedecido ali na pochete e para no meio da prova. Uma outra história que eu queria contar, antes dessa minha primeira maratona, eu fui a um nutricionista e especialista ali em corrida e eu saí de lá com uma ficha de prescrição de suplementos que tinha umas duas páginas e aí eu fui a uma loja que depois eu descobri que estava vinculada a esse profissional e era uma conta e isso já faz alguns anos de dois mil reais em suplementos. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, mas escuta, eu não consigo nada disso na minha alimentação. Não, você precisa, você está aí em cima da hora. A gente precisa de suplementos, de tantos suplementos. Quem precisa de suplementos? A gente sabe que essa é uma discussão aí muito polêmica. Realmente, é um assunto muito delicado. Eu acho que assim, o suplemento ele está aí para complementar uma deficiência que você tenha na sua alimentação ou uma uma indisponibilidade que você tenha de executar uma refeição ao longo do seu dia que você precisa de alguma coisa mais prática, mas a substituição nunca. Eu acho que existem alguns suplementos com bastante evidência científica que realmente fazem diferença, tá? Mas tem muita coisa aí que é realmente jogar dinheiro fora, tá? Então tem muito placebo mesmo aí de mercado que normalmente foi o que você falou, tem o cara que tem um retorno ali de comissão, às vezes a loja dele, mas alguns suplementos realmente eles têm uma eficácia muito bacana e tem muita evidência, né? Então hoje eu tento trabalhar com suplementos que a gente tenha realmente evidência científica de que eles funcionam e que eles tragam algum benefício. Não adianta a gente pegar aí, ah, porque lançou lá nos Estados, porque lá nos Estados Unidos eles lançam tudo. Mas aí você indica o mesmo pra todo mundo ou você indica caso a caso? Existem suplementos que a gente, que são os comerciais que a gente fala que você vai lá na loja e compra que a gente indica o mesmo pra todo mundo. E existem algumas coisas que a gente manipula conforme peso, enfim, intensidade da prática, volume de treino, né? Hoje em dia um suplemento que tem bastante evidência científica que eu uso bastante com o corredor é a beta-alanina. E a beta-alanina é um suplemento que eu passo conforme realmente intensidade de treino, peso corporal do paciente. No que que ela ajuda? Ela ajuda a estenuar a fadiga. Ela consegue e ela tem que ser usada de maneira contínua. Então ela não é um suplemento de uso agudo. O que que é uso agudo? Você tomar hoje e vai lá vai fazer efeito. Não. Você tem que fazer realmente um carregamento dela e a partir ali de 20, 30 dias de uso ela começa a promover um pouco mais de melhora no seu rendimento aumentando o prolongamento da atividade. Tá? Então é um suplemento hoje com bastante evidência científica e hoje é um suplemento que ele não é vendido comercialmente no Brasil. Então a gente tem que manipular. Então nessa manipulação a gente diferencia dosagem. Às vezes eu vejo muito o uso indiscriminado do whey protein, por exemplo, que é o mais famoso, né? Aliás, eu ia perguntar isso da proteína. A gente falou muito de carboidrato e não falou desses shakes de proteína, barrinhas de proteína, né? Porque às vezes você tá em casa, você acabou de fazer um treino, por que você não bate um omelete ali, faz um ovo delícia, né? Que daí você satisfaz também outras, né? O seu paladar, seu ovo, e tomar um shake de proteína, né? Claro, você tá no trânsito, você vai ficar um tempão até chegar a um lugar que você possa se alimentar e isso vai prejudicar a tua recuperação. é um grande aliado, mas assim, eu vejo gente colocando whey protein em tudo, no brigadeiro, no não sei o quê, no não sei o quê. Quando você vê a tua dose de whey protein diária, você nem sabe em quanto tá, porque você colocou em tudo, né? Não, isso que você falou é realmente, é o que mais acontece. e nos meus planejamentos alimentares para os meus pacientes, eu coloco como uma opção. Então, assim, eu vou colocar, primeira coisa, eu vou colocar o alimento, então, meia da tarde ali, eu dou a opção do ovo, eu dou a opção de uma outra fonte proteica e deixo uma opção ali mais prática, caso ele não consiga executar aquilo por conta da rotina do dia a dia. Mas eu realmente prefiro, né? Que ele faça o uso do alimento de gordura, com certeza, que é muito mais saudável e muito melhor para ele. E essa proteína é fundamental para essa recuperação, né? A gente estava falando, o que é fundamental antes? É o carboidrato. Agora, aqui o carboidrato tem o seu papel, mas a proteína também vem forte no pós-treino, né? Exato, no pós-treino, principalmente no pós-treino de força, né? Que é no treino de, que a gente precisa complementar, que todo corredor odeia fazer treino de força, né? Ele só quer correr, não quer fazer treino de fortalecimento. Mas nesse pós-treino de força, é primordial a gente fazer o consumo proteico, que é onde a gente tem o maior número de perda, de ruptura de fibra muscular, né? De perda da massa proteica, porque a gente está já num estado catabólico e a gente está realmente com as microlesões da musculatura e a gente precisa reparar isso aí. Já no exercício de endurance, na corrida, na natação, na bicicleta, a gente tem um consumo muito maior, né? Do carboidrato do que da proteína. Por isso que o pós-treino da atividade de endurance, a gente fala muito, se fala muito no R4. O que é o R4, né? Tem gente que não sabe. Mas o R4 é uma relação de 4 gramas de carboidrato para uma de proteína. Por que essa relação? Porque o gasto do carboidrato é muito maior no exercício de endurance do que o proteico. R4 é tipo um shake, assim? É. É um shake de recovery, que a gente chama de recuperação pós-atividade de endurance. E as tais cápsulas de BCAA que eu vejo todo mundo tomando, né? Que se toma antes, durante a corrida, isso também é uma reposição proteica? É uma reposição, exatamente. É uma reposição proteica, na verdade, para ajustar o quê? A perda da massa proteica durante a atividade, que a gente chama de proteólise, né? Nas evidências científicas, hoje em dia, a gente não encontra muito estudo relacionado ao endurance com o BCAA. A gente encontra muito mais no uso da atividade de força. Então, na atividade de força, ele é muito relacionado com o quê? Com o ganho ou não de massa muscular. E por esses estudos, a maioria deles, eles mostram que não existe ganho. Então, por isso que ele virou um suplemento... Ele está quase que em desuso, assim, entre quem tem mais informação, porque não tem mais tanto respaldo, né? Mas é mais por conta dessa relação de não ter o estudo específico no endurance. Ah, tá. Ele é usado realmente mais como estudo na parte de força. E na força, a gente realmente não vê significativos ganhos de massa magra. Mas na atividade de endurance, ele tem uma ação de recuperação muscular muito grande. Então, assim, precisariam ter mais estudos gerando esse tipo de informação para a gente ver realmente o quanto mesmo ele tem, né? De significância aí para essa melhora. Mas é muito nítido o quanto a gente usa a dosagem de BCAA pós atividade física com o maratonista, o quanto ele relata melhora de fadiga e de dor muscular pós exercício. Então, no dia seguinte, ele sente aquela... Sabe aquela dorzinha do dia seguinte que você sente no músculo quando você realmente fez muita intensidade? Dor boa, dor boa. É, que eu curto. Isso mostra que eu mexia. Como BCAA se reduz essa dor? Então, você fica com a musculatura mais cansada, mais preservada. Mas a gente não tem evidências nessa área. Então, por isso que ele caiu meio que em desuso por conta disso, tá? Mas existem outros suplementos com muita evidência que é a creatina, que é a beta-alanina que eu falei para vocês, o HM-beta que é o hidroximetilbutirato também que é para o uso de ganho de massa muscular. Existem realmente suplementos com evidência. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse excesso que tem aí no mercado. Então, tem muita coisa que realmente não funciona. A palatinose é um carboidrato que vem sendo cada vez mais usado, né? Aliás, essas minhas amigas da minha corrida do último final de semana, elas vivem tomando esse negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Que diabo é isso? Olha, a palatinose hoje é acho que dos suplementos que se você me falasse assim, ó você só pode usar um suplemento no seu consultório com os seus pacientes. Seria a palatinose. Palatinose é um carboidrato, tá? De lenta absorção que vem da beterraba, tá? E ele promove realmente uma relação de absorção de liberação de energia de longo prazo, de longa duração. Então, ela tem um índice glicêmico mais lento comparado a uma maltodextrina, uma dextrose, que são de rápida absorção. Então, ela, para uma pré-atividade de longa duração, ela vai te ajudar muito a te manter com energia. É no pré que se toma? Porque eu vejo elas tomando durante o treino. Quando são treinos mais longos, faz sentido dependendo de quanto mais tempo você vai correr. E é um pozinho, né? Que você mistura na água, é isso? É, é um pozinho. Gente, tem que ter toda uma estratégia, né? Para você ir lá, cor não é simples, né? Quando aumentam as distâncias, a coisa fica um pouco mais complexa, né? Correr não é só pôr o tênis e sair por aí, né? Como todo mundo acha. Pode ser, vai. Para quem está começando, vai. Sim. Senão, a galera vai desistir aqui. Linha de chegada. Bom, gente, a gente está chegando aí ao fim do nosso maratona, do nosso episódio. E essa é a hora em que eu vou pedir para vocês uma dica para os nossos ouvintes, alguma coisa que vai ajudá-los, inspirá-los, enfim. O que vocês podem, o que vocês indicam para o nosso ouvinte? Pathy, você tem alguma dica? Eu vou aproveitar esse convite que eu fiquei muito honrada e passar esse convite para você, para participar do nosso podcast. E é ele? Podcast Runner's World. Não poderia ser outra dica, porque a gente está estreando, esse filho está sendo gerado há muito tempo. e agora ele finalmente está no ar. Então, é mais ou menos o que vocês ouviram por aqui nesse Papo Gostoso. A gente vai falar sobre esses temas, nutrição, treinamento, prevenção de lesão. Vão ter histórias inspiradoras. E a ideia é passar um pouco isso, esse universo da corrida de uma forma mais desmistificada. Com dicas e também muitas histórias bacanas. Então, rolou aqui um feat. É isso? É isso, é isso. Eu vim, mas depois eu quero você lá com a gente. Boa, boa. Iremos, iremos. Marco, você tem uma dica para os nossos ouvintes? Olha, tem uma dica legal que, na verdade, é um aplicativo que ele entrou no ar há pouco tempo e ele está ainda em desenvolvimento, mas logo mais ele vai estar pronto. Que eu estou fazendo participação dele também, que ele chama Raw. Na verdade, ele está no Instagram como Let's. Tracinho, ai meu Deus. Underline. Underline, esqueci do Underline Raw. R-A-W, né? Onde ele vai trazer uma coisa que a gente tem muita dificuldade hoje aqui no Brasil em relação à corrida. Que é o quê? Buscar corridas, buscar informações sobre corrida. Então, ele vai fazer realmente, ele vai abranger tudo que a gente tem hoje em assessoria, corrida, sites, provas, inscrição de prova. ele vai trazer tudo isso para o corredor de uma maneira mais prática e única. Então, ele não vai precisar entrar em vários aplicativos e dentro dele ele já vai ter tudo isso e ele vai conseguir viajar dentro de uma rede social de corrida. A minha dica hoje é para um documentário da Netflix que se chama Açúcar versus Gordura. Tem dois irmãos gêmeos que eles são médicos e eles fazem uma experiência muito bacana. Um deles corta totalmente o açúcar e aumenta a quantidade de gordura da dieta. E o outro corta totalmente a gordura e consome só o açúcar. E é super interessante enxergar os efeitos dessas substâncias no corpo desses dois irmãos. Eles se submetem a provas físicas, eles falam da rotina, de como isso afeta o dia a dia. Eu não vou contar para vocês o que aconteceu eu vou dizer para vocês assistirem porque é muito interessante a gente conseguir eles conseguiram isolar ali duas substâncias que em tese a gente diz que fazem mal mas a gente percebe que uma é um pouco pior do que a outra. Enfim, vale a pena assistir e descobrir o que aconteceu com esses médicos aí. E Tati, esse açúcar que eles consomem é o açúcar refinado, correto ou não? Carboidrato. Carboidrato em geral. Sim, sim. E dá para perceber assim o quanto não vou contar não vou contar assistam, assistam. Eu tentei tirar mas não bem. Gente, muito obrigada adorei a presença de vocês aqui não tomei tantas broncas quanto eu pensei que eu tomaria e aprendi muito. A Tati não falou o que ela come no dia a dia dela a gente falou mas ela fugiu, hein? É, é verdade. É melhor vocês nem saberem mas ó, magrinha vocês não estão vendo mas eu estou super em forma autoastral está linda está vendendo saúde mas tem algumas coisinhas ali que você está fazendo direito. Boa prova a gente vai estar na torcida aí por você e com certeza vai ser uma prova muito especial tenho certeza disso. Esse podcast aqui vai torná-la ainda mais especial Obrigada, gente. Obrigada. Muito prazer estar com vocês. Prazer enorme. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Maratona tem reportagem de Tati Skibuola edição de áudio de Amir Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese. Tati Skibuola e coordenação de Juliana Carpanese. Tati Skibuola